Música Olá galera, beleza? Aqui é o Vlad Glossy E hoje eu vim fazer um unboxing surpresa Esse é a surpresa, mas surpresa mesmo Um unboxing de hiper felicidade Um unboxing animal Já viram isso aí? Unbox animal? É esse que eu vou fazer agora Esse é um unboxing que sela uns momentos felizes da minha vida Esse daqui sim Estou muito feliz, muito, 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 muito feliz Fui trabalhar, quando eu chego de serviço, o que eu encontro aqui? Um unboxing que vocês não sabem e nem eu sei Olha que legal Sabia disso? Perguntei pra minha esposa Pra mim, ela falou assim, pra você Falei, não pode ser Não tô esperando nada Eu não comprei nada Ixi, tô com a bumfumfa lá embaixo Ela falou, mas é pra você Olhei meu nome Vladimir Henrique Boaz Rapaz, é o Vlad Boaz mesmo na parada? Aí, o que acontece? Deixa eu ver quem mandou Da Silva Vocês conhecem algum Da Silva? Não conheço E Leandro Da Silva, lembra alguém? Não lembra ainda? Leandro Da Silva Falo do Leandro Falo tanto no meu canal do seu homem Se é do Fábio Leandro De quem que é? É da DMT E se é da DMT Só pode ser mais um pedal fantástico deles Não tava esperando Não fiz pedido nenhum Ele, eu vim agradecer aqui De coração, Leandro Ó, vou falar uma coisa pra você Você conseguiu deixar um homem feliz da vida E não só pelo seu pedal O que você faz é maravilhoso, não Não é por isso, não Não é só por isso, não É pela consideração Do trabalho que a gente faz E você dá valor Isso é legal Isso não tem valor no mundo que paga E eu fiquei muito feliz Independente do que seja Eu sei que é maravilhoso Independente do que você tá passando aqui pra gente Eu sei que é fantástico É coisa de primeiro mundo Isso aí, sem sombra e dúvida Isso já bateu uma felicidade tremenda Aí, o reconhecimento Isso aí, Leandro Não há valor que pague Não tem valor que pague isso, não Muitos eu tô deixando pra você Ah, o Vlad, tá vendo? O Vlad é patrocinado Ganhou um pedal da DMT Não, gente Eu vou deixar claro pra você Não, não Isso é reconhecimento do trabalho Eu fiz independente de qualquer coisa Eu fiz normalmente pra ajudar o brasileiro Que merece a nossa ajuda Você tá entendendo? E pra ajudar Pra ajudar também Você que tá me assistindo Você que tá me assistindo Merece, cara O que é isso? Você tá entendendo? Então tem muitos aí que faz review Eu parabenizo todos os brasileiros Que dão a força pro Brasil Que nem tem vários aí Que se eu... Não vou citar nomes Não posso esquecer de alguns Eu acompanho todos Não tem essa não E você que é brasileiro Filho Eu tenho que acompanhar todo mundo Se inscreve no canal Eu sou que é o canal de todo mundo Eu não quero saber Aí quando chega a novidade É bom pra mim É bom pra você É bom pra todo mundo Você tá entendendo? Então é assim que funciona E eu fiquei muito... Nossa, que isso, cara Tô muito feliz Muito feliz Muito feliz Vocês não tem noção do trabalho Que é pra fazer um vídeo, cara Pra fazer um vídeo Numa qualidade Pra você escutar E ter certeza do que tá escutando Do que está acontecendo Do que está fazendo Isso daí É muito trabalhoso, cara Olha, eu tava ontem fazendo um vídeo aqui Um Hot CAD Que eu vou deixar no canal aí E cara, eu passei a tarde todinha Fazendo esse vídeo Porque não é só fazer que demora É editar Quanto mais câmeras você coloca O negócio vai ficando mais Huawei Você viu que o meu cenário Não é um cenário fantástico Mas eu não quis saber No começo eu tinha esse negócio Não vou fazer Porque o cenário é horrível Porque as coisas... Não, não vou fazer Eu sempre estava supondo Deus me dá um lugar bacana Mas muitas das vezes Deus quer que você tome a sua atitude Pra ajudar o próximo Independente de ser restaurado Alguma coisa na sua vida Você tem que dar o primeiro passo Então você tem aí Seu canalzinho Começa a divulgar O seu trabalhinho Não só por ser seu trabalho Que eu divulgo Sem querer nada Sem retribuição de nada Você tá entendendo? Eu faço aí de coração De coração Pra ajudar você Você tá entendendo? E é lógico Você divulga um trabalho Você quer ter resultado disso Você tá entendendo? Mas eu fiz isso aí Porque eu vi todo mundo fazendo Eu achei legal Todo mundo fazendo Me ajudando muito Eu falei Por que eu não posso ajudar? Só por causa do cenário? O cenário não é... Vamos falar assim Eu não sei se é sincero O cenário é horrível Você tá entendendo? Mas... Amém Glória a Deus por isso E tô muito feliz Pelo esse reconhecimento E como eu disse Estava falando pra vocês Eu não sou o mesmo patrocinado Eu comprei Amei hospedar o DMT Como tem vários aí no Brasil Que eu sou bão também São bão Mas eu gostei muito do DMT De uma maneira Que tipo assim Eu fui me desfazendo Dos meus gringos O gringo não quer dizer Que seja o melhor, gente Quando fala gringo Gringo quer dizer Os caras do dólar Você tá entendendo? São os caras lá Que são os bambabãs de dinheiro País de primeiro mundo Você tá entendendo? Que o nosso país é primeiro mundo Infelizmente Que os políticos levam tudo Se os políticos não levassem Se os políticos deixassem um quarto Do que leva Esse país já era o primeiro mundo Mas enfim Eu não vim aqui falar de política Vim falar assim Então é surpresa pra você E pra mim também Então vamos abrir Né? Chegou aqui Agora eu quero ver Ô lelê Vamos ver Que o Fábio É a surpresa do Fábio Ô Fábio Obrigado, cara Puxa vida, viu? Olha, rapaz Que satisfação Ontem eu tava fazendo Um vídeo aqui, gente E eu vou falar a verdade Pra você Eu quase não fiz Eu tava tão desanimadinho Não por nada disso não Sabe? Não é por recurso melhor Nada disso não Desanimado porque tem coisas Na vida da gente Que a gente Fica um pouco Sabe? Eu tava fazendo Tive trabalho E eu falei assim Ah, eu falei assim Mas não Inclusive Eu gosto de editar tudo Na hora E já postar Eu sou assim Eu não tenho Segurar o vídeo não Mas esse daí Eu fiz e deixei aí Fui pra casa Tomei um banho Sabe? Não Eu primeiro Quero ser tudo Primeiro vocês Todo mundo junto Primeiro eles Tomei fazer Todo mundo junto Olha lá É desse tamanho E aí? O que você acha que é? Esses dias eu tava falando com ele Que ó Que eu amei tanto o pedal O Angry Childs Aquele não é o Angry Childs Ele é lindo demais, gente Então tipo assim Dá vontade de colocar um menos Ganha com mais Dá vontade de ter uma fileirinha Daquele pedal Eu falei pra ele assim Fábio Eu ainda vou encomendar Outro pedal daquele com você Porque esse pedal ali Eu falo assim É um pedal bonito Todos são lindos Mas aquele pedal É porque assim Não é que os outros São mais feios Ou mais bonitos Não É que tipo assim Cada um tem sensação específica Todos são bons Só que tem um sempre Que agrada mais a gente Agradou Tipo assim Eu gosto de um distortion Ele é um distortion Melodioso Um distortion Magnano Não sei o que vem Pela frente aqui Mas vamos ver O que está chegando aqui De novidade E logicamente Futuramente Eu vou fazer o review Pra vocês Que tudo que entra aqui Eu faço seria Não tem boi não Agora é assim Ih rapaz Olha Ih rapaz O negócio é escondidinho Mesmo É pra nós não ver Mesmo não O que será que é Ó Tem uma chave 3 que 9 Rapaz Não tem nem vaga Eu já sei Por que você mandou Fábio Porque eu tenho um joio Aqui que você Tandou que eu arranco Ele daqui né É o 7 Deve ter Não arranca mesmo Pensa não É Brasil na veia Filho Do começo ao fim E um Brasil maravilhoso E aí gente Vou ver primeiro Sozinho Vou ver não Eu não sou egoísta não Vou ver todo mundo junto Aqui ó Pô Fábio Que que isso Cara Meu Deus do céu O cara fez um pedal Pra mim E personalizou o Buose Olha isso aqui Olha gente Isso aqui Consegue bem Eu não faço ideia É um pedal de drive Olha que lindo Vai de 9 a 18 volts Lógico Eu vou usar 18 Porque eu amei Usar 18 Ó Esses pedais Eu fiz Quando eu fiz o review Eu fiz o review Pra vocês Se não me falha Demória agora Eu precisava Eu não lembro Mas eu fiz o review Em 9 volts Lindo Maravilhoso Mas quando eu pluguei Em 18 Aí pronto Amor perfeito Um casal Só A morte os separa Olha que lindo Fábio Que que é isso Fábio Maravilhoso Impecável Impecável Gente Olha isso aqui Impecável Olha isso aqui Que lindo Que pedal Maravilhoso Puxa Fábio Não tem nem parável Pra expressar Eu só tenho que agradecer É isso aí Gente Muito satisfeito Bom produto Vou testar Vou ver Que se trata Esse pedal E logo teremos Review dele Beleza Quero te dar um recado Pra vocês Vocês que Não se inscreveram No canal Eu vou começar A fazer os vídeos Aula De frasear Alguma coisa De links Principalmente E só vai ser liberado Pra quem é inscrito No canal Tá gente Então Isso é um presente Que eu vou dar Pra quem é inscrito No canal Pra quem se inscreve No canal Eu vou fazer uns links Aí Vou elaborar uns links Legal aí Que eu já dou aula Então uns links Eu já dou aula Alguma coisa assim E vou só postar Pra quem É do canal Só vai ser liberado Pra as pessoas Que inscrever no canal Então se você quiser Se agradar Acho que é legal Que é bacana Se inscreve no canal E automaticamente Já vai ser liberado Pra você Uma aprendizada Aí Pra você que interessa Você que não se interessa Se inscreva também Porque tem review aí Bacana Mas vai estar liberado Pra todo mundo Que essa aí É a intenção Beleza? Pra você Deus abençoe E até uma próxima E pra você Fábio Oxe cara Ó Ó Ó Gamei Agora que eu gamei O negócio Já tava gamadinho E é assim Fabião Muito obrigado Deus abençoe sua vida Que Deus cada dia a mais Prospere você E Tamo junto Até a próxima Deus abençoe Filhão